Inspirada na Academia Brasileira de Letras, a Universidade Presbiteriana Mackenzie criou a única Academia de Letras em uma universidade no país. A Academia Mackenzista de Letras foi criada segundo as tradições da Mackenzie. E apesar do nome, ela não se restringe apenas à área de letras, mas contempla toda a universidade. Há realmente uma interação muito grande. E a universidade, pela sua própria diversidade natural, ela tem espaço para esse mundo tão rico, multicolorido dos saberes. A academia visa contribuir para uma sociedade brasileira mais justa. Por isso, o critério é seletivo na escolha dos patronos. Nós estamos procurando, com muito cuidado, nominar personagens históricos de grande vulto cultural que tem tido uma vinculação direta ou indireta com o próprio Mackenzie. E a Universidade Presbiteriana Mackenzie realizou um encontro para empossar os novos membros. Como professor de letras, Cristiano, o mais novo a integrar a academia. Muitas vezes as academias, elas nascem como instituições para celebrar uma memória. Mas a memória precisa sempre ser arejada com o contemporâneo. Então, eu espero contribuir em relação a isso. A academia integra pessoas ligadas ao Mackenzie, que foram reconhecidas pelo trabalho que realizaram. É o caso da ex-reitora da Mackenzie, Maria Lúcia, a primeira mulher a fazer parte da organização. O importante é que cada vez que a gente chega, a gente tem que mostrar que veio para ficar, para trabalhar com seriedade, com interesse, e que o Mackenzie é isto. É a casa onde a gente pode ocupar espaços, sendo mulher. Na ocasião, eles discutiram os próximos passos da academia e de que maneira vão contribuir para a formação de uma sociedade brasileira mais igualitária. Nós vamos refletir sobre questões da nossa cultura, questões da nossa sociedade, e esperamos modestamente que ela seja não apenas mais uma academia para constar do currículo, mas seja realmente um local e reúne personalidades que possam contribuir, dado a experiência, dado a visão de atualidade e marcar uma diferença que é própria das coisas que se formam no Mackenzie. A ideia é também integrar os alunos e aproximá-los das discussões geradas na academia. Isso faz com que os antigos alunos possam estar juntos, trabalhar com ideias novas e oferecer para a própria universidade alguns temas para análise e reflexão.